Olá, boa noite. O Jornal da Record começa com imagens ao vivo do nosso helicóptero que sobrevoa neste momento a Marginal Tietê em São Paulo. Você vê a imagem da passarela que caiu por volta de 7 horas da noite, travando, interditando as pistas da Marginal Tietê no sentido Rodovia Castelo Branco. Ou seja, quem saía naquele instante por volta de 7 da noite está parado na Marginal, quem seguia para o sentido interior do estado e também saída para o estado do Paraná. A imagem abre um pouco agora, a gente já consegue ver o tamanho desse congestionamento. Essa passarela que caiu era provisória, usada para serviço numa obra, na construção de uma ponte por onde os operários passavam, não era uma passarela de pedestres. E o congestionamento, segundo as últimas informações da CET, já chega a 6 quilômetros apenas na Marginal, nestas pistas que você vê, vem aí travadas. Um ônibus foi atingido lá na outra pista, mais um ônibus, três carros, duas pessoas que passavam justamente nesse local na hora. Ficaram feridas, mas felizmente sem gravidade. A gente vê que tem bombeiros ainda na pista e todos os carros travados. Em toda a cidade, o congestionamento já chega a 157 quilômetros nessa saída do feriadão, que num dia de chuva, Celsius, já seria bastante complicada essa saída do feriadão. E agora, ainda mais difícil, a gente vê as imagens dos operários lutando lá, trabalhando para tentar desobstruir as pistas. Mas, como eu disse, o acidente foi por volta de 7 horas da noite e até agora, quem estava na Marginal Tietê, próximo à ponte do Piqueri, naquele momento, continua travado, parado. No momento da queda da passarela, os ventos em São Paulo chegaram a 87 quilômetros por hora. É claro que ainda precisa ser feita uma investigação, se a estrutura tinha alguma corrosão, algum problema. E a gente vê a imagem aberta agora, ao vivo, do helicóptero, nesse momento, 9h39 da noite, em São Paulo, numa saída para o feriadão caótica. Daqui a pouco, a gente vai trazer novas informações ao vivo dessa situação na Marginal Tietê. A gente já vê agora, olha, as imagens de baixo. As imagens bem perto dos carros, os três carros que foram atingidos. Os bombeiros chegaram rapidamente. Felizmente, como eu disse, não há feridos com gravidade. Duas pessoas foram socorridas, mas com ferimentos leves. E essas imagens mostram, então, os carros que foram atingidos. E todo mundo que estava atrás formou, então, aquela gigantesca fila em oito faixas, pelo menos, ali da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco. Daqui a pouquinho, a gente traz novas informações ao vivo da situação em São Paulo, agora à noite.